Trazendo aqui a tecnologia das coisas com o equipamento Sonoff, onde você faz o pareamento dos seus equipamentos e coloca tudo para funcionar. Você quer um ventilador de teto funcionando, você quer um ventilador de ambientes, até mesmo um umidificador de ar, você clicando no Sonoff tecnologia das coisas. Cada um que você apertar vai funcionar, vai acionar um equipamento à distância. Basta você estar com o seu Wi-Fi ligado e acionar à longa distância para fazer isso funcionar. É a comodidade, a praticidade, a tecnologia de ponta atendendo sua casa nos mais diferentes lugares. Você vem no equipamento, pode desativar, à medida que você aperta, todos eles vão desligando, vai desativando, até mesmo aqui o umidificador de ar. Tecnologia das coisas, sendo inovação hoje no mundo globalizado, a tecnologia industrial facilitando sua vida nos mais diferentes ambientes. Banheira de hidromassagem, um portão eletrônico, tudo você pode controlar via a tecnologia das coisas. Pode ser o Arduino ou então pode ser essa tecnologia que nós usamos aqui do Sonoff, que existe à venda nas mais diversas lojas de departamentos. Pode comprar um, dois, três. Quanto mais você comprar também, você vai ter desconto na hora de ser remetido para a sua casa. Tecnologia das coisas funcionando no ambiente de teste de Lenivaldo, nosso laboratório móvel, mais uma vez trazendo novidades para todos que curtem aqui o nosso canal. Olha só aqui as lâmpadas também ligadas, todas elas são 220, o ventilador de teto e também o de mesa funcionando. Olha as lâmpadas aqui todas funcionando. E o Sonoff pareado aqui, olha. Essa luzinha que está contínua ligada, quer dizer que ele está pareado juntamente com o aplicativo que já está no smartphone funcionando na tecnologia das coisas. Um grande abraço para você, compartilhe nossos vídeos, mande para quem você quiser. Um grande abraço para você.